É, Nathalia, quem diria, né, que de pequenas trocas de olhares pelo retrovisor do meu carro, mostraria que hoje, aqui estou, diante de você, completamente rendido e apaixonado. Existe uma música do Skank que fala que o teu amor pode estar do seu lado, e o meu estava, morando na mesma rua, com alguns amigos em comum, mas foram quatro anos depois que nos conhecemos que eu descobri que ele era o amor da minha vida. Em nosso primeiro encontro, depois de muita troca de olhar pelo retrovisor e muita brincadeira, você me perguntou se eu queria fazer uma história com você. O que a gente não esperava é que essa história teria muitas temporadas e que estaríamos vivendo um sonho juntos hoje. Eu que ainda não tinha experimentado o que era amar de verdade até te conhecer. Um amor que é fogo e paixão, mas também maduro quando tem de ser. Que não busca seu próprio interesse, mas sim em fazer a outra pessoa feliz. Que se alegrem simplesmente pelos olhos da outra pessoa brilharem. Que se alegrem, mas sim em fazer a outra pessoa. A CIDADE NO BRASIL Você entrou na minha vida para me ensinar que o amor de verdade é leve e ressignificou o sentido para mim. Aqui estamos. Pensávamos que só iria ser um lance, mas se tornou muito mais do que um romance. Se tornou a melhor coisa que Deus me deu. Hoje você se tornará minha esposa. Mas caminhando ao seu lado eu pude entender melhor que o sentido de completar e hoje posso falar que você me completa. As suas qualidades eram fraquezas minhas e você me ensina e eu te ensino e a gente forma uma equipe incrível. Amém. 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 aproveitar esse momento para desejar uma vida inteira de bênção e prosperidade. Que Deus possa estar abençoando a união de vocês e o casamento de vocês possa estar firmado primeiramente nele. Tôto, por os dois anos que eu conheço você, você tem sido nada mais gentil, engraçado, caro e me sujeito. Estou tão feliz que você esteja oficialmente com meu irmão. Amém, pessoal! E eu desejo tudo de melhor para vocês. Obrigada por ter me dado essa amiga que agora eu tenho para o resto da vida. E é isso, gente. Eu desejo que Deus seja o centro do relacionamento de vocês. E a gente está aqui para tudo o que vocês precisarem. Amo vocês! Desejo a vocês dois os anos, todos os anos juntos e que a morte do Humberto dos separe. Brinde a Humberto e a Natália! Uma das frases que eu mais usava com as minhas amigas era Não aceito nada menos que o amor de cinema. E hoje eu vivo esse amor com você. Com um toque de drama, comédia romântica. Muito bom! Graças a Deus! Oh, 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 oh... Oh, 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 oh oh... Oh, oh, oh... Obrigado.